Com santa liberdade, em espírito, em verdade, Com toda intensidade, te adorarei. Por teu caráter perfeito, por tudo que tens feito, Em ti, Senhor, me deleito e te adorarei. Aleluia! Aleluia! Minha boca entoará. Aleluia! Aleluia! Todo meu ser te louvará. Eu cantarei um dia uma nova melodia Com celeste, em harmonia, e te adorarei. Aleluia! Aleluia! Minha boca entoará. Aleluia! Aleluia! Todo meu ser te louvará.